Fim de ano é um período de muita diversão, onde boa parte das pessoas aproveitam o período de férias para viajar, curtir com a família e esquecer um pouco dos problemas. Entretanto, você que vai pegar a estrada, curtir o fim de ano com os amigos ou com familiares, precisa ficar atento a algumas orientações. Por exemplo, nesse período, é comum muitas casas, principalmente do interior, ficarem sozinhas. Um prato cheio para criminosos praticarem crimes de furto. Mas, conversamos com a polícia militar que deu dicas importantes sobre o assunto. A primeira orientação é guardar todos os objetos de valor dentro da casa, muito bem guardado, fechar muito bem a residência. E é importante também avisar uma pessoa de confiança para que ela possa estar de olho nessa residência, para se algo acontecer e ela conseguir acionar a polícia militar. É importante também não deixar que pessoas desconhecidas fiquem sabendo que você vai estar fora da cidade, a sua casa vai estar vazia. Em relação às festas, o Corpo de Bombeiros orienta a população para cuidados com o manuseio de churrasqueiras. Se não utilizadas de forma segura, as consequências podem levar a acidentes graves. O ideal é que as pessoas usem produtos próprios para acender a churrasqueira. Se não, não colocar líquidos inflamáveis quando já estiver com o fogo ali. Porque o que faz ter aquela explosão é o gás que vem do líquido. Então, evitar nesse sentido. Se for acender uma churrasqueira, coloca um papel ali, embebe um líquido próprio, inflamável, para depois colocar na churrasqueira para acender. Não colocar o líquido inflamável em hipótese nenhuma sobre o fogo. Outra orientação é em relação ao manuseio de fogos de artifício. O principal é seguir as recomendações do fabricante. Esse é o primordial, que lá tem todas as instruções de segurança. Também fazer em local aberto, que não tenha pessoas, não soltar os fogos de artifício em direção a nenhuma pessoa. Porque isso pode causar uma ocorrência grave, né? Desde uma simples queimadura até mesmo uma amputação. Vale lembrar que o período de férias aumentam também os riscos de acidentes domésticos envolvendo crianças. De acordo com o aspirante moto do Corpo de Bombeiros, os perigos podem ser evitados com cuidados simples. Os acidentes domésticos são mais comuns com as crianças quando elas ficam em casa, né? Principalmente com produtos de limpeza, produtos químicos que são abrasivos e a criança pode ingerir. Então, orientações do Corpo de Bombeiros. É não deixar esses produtos no alcance das crianças. E também evitar reutilizar embalagens, por exemplo, reembalagens de refrigerante, de suco, que a criança pode achar que aquele é um produto que ela pode ingerir. Isso também vale para pessoas de idade, né? Porque a pessoa também pode se confundir nesse sentido. Fogão com panelas, deixar sempre o cabo virado para dentro, né? Objetos cortantes, como facas, sempre deixar fora do alcance de crianças. A principal preocupação nesse sentido é quanto àqueles objetos que podem causar uma asfixia na criança, né? Então, deixar também fora do alcance das crianças esse tipo de objeto. Obrigado. 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 Obrigado.